E aí galera, beleza? Estou aqui para fazer um vídeo com vocês, e no vídeo de hoje eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Com a Sinuma Cidade 2! E no vídeo de hoje, galera, a gente vai continuar aqui a nossa igreja gigante que a gente está fazendo no Minecraft, galera. Exatamente, mano. Olha como é que ela está ficando bonita, bem grande, né? É uma melhor, com certeza a melhor igreja que eu já fiz aqui no Minecraft. A gente vai continuar fazendo aqui os detalhes dela e também vamos começar a decorar lá dentro hoje, beleza? Então, se você está gostando que está tendo mais um episódio de Com a Sinuma Cidade 2 no canal, já deixa o seu like. Porque o seu like é muito importante e ele me mostra que você curte, que você quer mais episódios e que você quer que eu traga mais vídeos assim, beleza? Então é isso, galera. Vamos logo para o vídeo sem mais enrolações. Vamos continuar essa igreja aqui. Então, beleza, pessoal. É o seguinte, mano. A primeira coisa que eu quero fazer nesse vídeo aqui é fazer os detalhes em volta das nossas janelas, beleza? Assim como eu fiz nessa aqui, eu vou fazer em todas as outras. Então, já vamos começar esse vídeo fazendo isso, ok, pessoal? Vamos subir aqui, ó, o quartzo até aqui em cima. Do outro lado também, né? Com aquela parte de tijolos de pedra ali no rodapé. Aí a gente vem aqui e coloca uma escada normal, uma escada invertida. Do outro lado a gente faz a mesma coisa, beleza? E, enfim, a gente junta aqui, galera. Ó, a gente faz isso daqui. Com laje, se eu não me engano, foi assim que eu fiz, velho. E aqui a gente junta. É isso? Não, não, não. Tem algo errado, galera. Pera aí. Acho que é um pouco mais baixo que a gente tem que fazer isso daqui, beleza? Então, ó, a gente vem. Coloca aqui. Coloca aqui também. Coloca aqui. É isso daqui, mano? Ixi, eu já não sei, hein, galera. Tá. Eu acho que eu tô fazendo certo agora. Então, eu tava errado aqui, certo? É, galera. É isso que tá errado, mano. Eu sabia que tinha algo errado? Esse negócio aqui tá um bloco mais alto do que o outro, tá ligado? Essas janelas aqui estão mais altas do que a outra ali que ficou certinha. Então, a gente tem que abaixar todas elas, galera. Abaixar um pouquinho, beleza? Abaixar um bloco só aí em cada uma delas, beleza? A gente vem aqui e vai abaixando cada uma das janelas que a gente tem por aqui, beleza? Então, beleza, pessoal. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Agora, a gente vai vir aqui e, enfim, colocar certinho da maneira que era pra ficar mesmo. E é assim, beleza, galera? Aí, aqui, a gente coloca uma escada invertida, né? E vai ficar desse jeito aqui. Então, agora sim, galera. Já fiz aqui nessa outra, beleza? O que tava mudando era que essa janela tava maior do que aquela ali. Eu tive que diminuir um, beleza? Pra ela ficar com sete certinho. E aí, eu coloquei aqui uma escada normal, uma escada invertida, uma escada normal e quartos, beleza? Então, ok, galera. Essa mesma coisa a gente vai fazer em todas as outras janelas que a gente tem por aqui, beleza? Então, vamos para uma timelapse agora pra eu poder fazer isso daqui mais rápido, galera. Bora lá! E aí, eu coloquei aqui. Então, pronto, galera. Como vocês viram aí na timelapse, eu já consegui fazer os detalhes aqui da nossa janela. E eu decidi que aquela última janela ali de trás, ela não vai ter esse tipo de detalhe, beleza? Então, essa janela aqui que vocês estão vendo aqui atrás, ela não vai ter essa parte assim, ó, que passa o quartzo em volta. Porque eu acho que não vai ficar legal, galera. Olha só, a gente pode testar. Então, eu vou testar junto com vocês. Mas eu acho que vai ficar um pouco estranho, meio que flutuando, tá ligado? Porque não tem nada pra apoiar no chão, galera. Tá no meio, assim, da parede, entendeu? Vamos ver, galera. Se ficar legal, eu deixo. Se não ficar, eu tiro, beleza? Então, ó. Coloca aqui assim. E, olha só, não é que ficou legal o negócio, véi? Deu um destaque a mais pra essa janelona que tem aqui atrás, mano. Olha só, eu fui falar que não ia ficar legal, mano, sem testar. E, realmente, fica, mano. Fica bem da hora, beleza? Então, esse mesmo detalhe vai ser feito aqui dentro também, beleza? E aí, a gente já pode começar a fazer as janelas em si, tá ligado? Colocar o vidro nas janelas, galera. Então, eu vou aqui contornando tudo com quartzo, beleza? Desse jeito aqui e pronto. Ok, galera. Agora que a gente já fez isso, mano, vamos aqui começar a colocar vidro nessas janelas. Eu também tenho que selecionar qual vai ser o bloco que a gente vai utilizar como chão aqui da nossa igreja também, né, galera? E, assim, vamos olhar ela aqui de longe, galera, pra gente ver se tá bonito esse negócio. Olha, mano, mas tá bonito demais. Que igreja bem feitinha, né, galera? Mano, ela tá muito, muito bonitinha, tá ligado? Tá muito legal mesmo, galera. Tá da hora. Então, agora, vamos aqui selecionar quais vão ser os vidros que a gente vai utilizar pra fazer a parte da janela da nossa igreja, beleza? Mano, provavelmente eu vou utilizar o vidro aqui que não tem divisões, beleza? O Connect Glass que eu tenho aqui no meu mundo. Eu acho que é uma boa, galera. E, geralmente, nas igrejas a gente tem diversas cores de vidro, né, nas janelas, galera. Então, eu peguei aqui várias cores de vidro pra gente poder fazer, sei lá, alguns desenhos com isso daqui, tá ligado? Acontece uma coisa. Nessa parte aqui, galera, fica um pouco difícil eu passar vidro por causa do detalhe que eu coloquei ali. Deixa eu ver aqui nas janelas dos lados. Ó, nas janelas dos lados não tem esse detalhe, então não vai ter esse problema também. Então, eu acho que eu vou ter que tirar esse detalhe aqui que eu fiz ou fazer ele mais pra frente, entendeu? Aqui não vai dar não, senão vai atrapalhar a gente. E aí eu teria que colocar painel. E painel não é ruim, mas o painel não conecta. Esse Connect Glass aqui, ele não conecta. Olha que ironia. O painel do Connect Glass não conecta nos blocos, então ficaria um pouco difícil pra mim, tá? Ok, então, galera. Vou fazer aqui uma parte roxo, aí rosa, aí já passa pro azul escuro. Eu não sei que desenho que eu vou fazer aqui, tá ligado? Nem sei se esse desenho aqui vai ter alguma forma ou algo assim. Ou se só vai ser um desenho aleatório. Mas podemos ir testando aí. Ó, aqui assim desse jeito. Aí aqui já passa um azul bem mais claro. Assim. Aí sobe aqui pra cima. Depois disso. Depois do azul pode ser qual, hein, galera? Deixa eu tirar esse bloco daqui porque ele tá atrapalhando. Daqui a pouco eu coloco algum vidro aqui nesse lugar. Sei lá, um verde. Essa parte aqui não vai poder ter escada não, mano. Nem laje. Porque senão vai atrapalhar. Ó, aqui dá pra botar um verde, tal, não sei o que lá. Ah, aqui um amarelo porque combina com verde. E aqui um cinza. Sei lá, mano. Eu fiz uma mistureba de cores aí. Vamos ver como é que ficou. É, ficou bem ruim pra falar a verdade. É, galera. Acho que aleatoriamente assim não dá pra colocar o vidro não, mano. A gente vai ter que fazer algum desenho mesmo no vidro. Porque desse jeito ficou muito estranho, galera. Meu Deus, velho. Não ficou bom, não. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer as janelas aqui, beleza? E eu já volto com vocês pra mostrar como é que tá ficando, galera. Então, bora lá. Então, galera, eu consegui fazer as janelas, beleza? Igual eu disse pra vocês que eu ia fazer. E agora eu vou mostrar como é que tá ficando por lá. Mas antes, galera, eu tô passando aqui no nosso monumento da inscrição aqui, galera. Pra você que não é inscrito no canal ainda, você que não sabe da regra, é o seguinte, mano. Sempre quando eu olhar pra esse monumento de inscrição, se você não for inscrito, você tem que clicar no botão de inscrever-se. Então, já se inscreve no canal pra ver mais vídeos como esse. Pra ver como que vai ficar essa igreja quando ela estiver pronta, beleza? E também porque aqui tem vídeo todos os dias pra você. E aqui você não fica sem conteúdo. Então, já se inscreve aí, galera. Beleza, então, mano. Agora, vamos ir lá em direção à nossa igreja. Porque eu vou mostrar ela pra vocês como que ela tá ficando agora, beleza? Ela tá quase toda pronta já do lado de fora pra gente começar a decorar lá dentro. Então, ok, galera. Vou fazer o mesmo esquema dos outros episódios. Vou vir aqui, ó, de costas, beleza? Pra fazer um suspense aí pra vocês e tudo mais. E agora sim, galera. Vou mostrar pra vocês como que tá a nossa igreja aqui no Minecraft gigante. Em 3, 2, 1... Se liga só, galera. Galera, aquela ali é a nossa igreja gigante no Minecraft. Exatamente. Ela tá muito linda, beleza? Ela tá muito legal mesmo, pessoal. Eu fiz diversos detalhes nela aqui que eu não tinha feito, beleza? Que vocês não viram. Então, deixa eu começar a mostrar pra vocês. Primeiro, mano, vamos aqui colocar a HUD ocultada, né? Porque essa igreja aqui tá merecendo um take só dela aqui no vídeo, galera. Olha que bonita essa igreja, mano. Ela se completa, tá ligado? Você olha pra todos os lados delas. Todos os lados têm detalhes. Todos os lados são bonitinhos, mano, e tudo mais. Ok, então, pessoal. Aqui do lado eu fiz as janelas, igual eu disse pra vocês. Com diversas cores, beleza? Tipo aqueles vitrais. Eu acho que é vitrais que fala, mano. Que são as janelas da igreja mesmo, tá ligado? Das igrejas da vida real. Que tem diversas cores e tudo mais. Eu quis fazer aqui no nosso Minecraft parecido também, beleza? Então, eu fiz desse jeito. Juntei diversos daqueles Connect Glass lá que eu tinha mostrado pra vocês. E fiz aqui a janelona grandona, galera. Exatamente. Aí eu coloquei aqui, ó, grama aqui embaixo. Fiz aquele contorno, como eu disse pra vocês, com quartos e tudo mais que eu ia fazer, né? E tudo mais. E, mano, o matinho ali embaixo ficou bom. Não foi grama, não. Foi o matinho que eu coloquei ali embaixo da nossa janela, beleza? Aí aqui na frente, galera, eu até tentei fazer igual aos lados lá. Mas como essa janela é muito grande, tava ficando muito estranho eu fazendo daquele jeito, tá ligado? Tava ficando muito estranho, galera. Várias cores aqui. Tava ficando um negócio muito exagerado, entendeu? Aí eu mudei só pra azul, galera. Dois tons de azul. O azul mais escuro e o azul mais claro, beleza, pessoal? Então, foi isso que eu fiz, mano. Ó, uma janelona onde tem uma cruz em azul claro e o fundo é azul escuro pra mudar um pouco. Aí eu coloquei o matinho aqui embaixo também, beleza? Coloquei o matinho aqui embaixo também. Aí aqui eu fiz uma porta gigante, como vocês estão percebendo, né? Olha o tamanho dessa porta aqui, mano. Ela tá aberta aqui pra dentro, senão ia ficar estranho, né? Se eu fizesse ela fechada, como é que você ia entrar dentro da igreja, né, galera? E olha o espaço gigante que a gente tem aqui, mano. Se desse pra ter eco aqui no Minecraft, com certeza esse daqui seria um dos lugares que teria mais eco, beleza, pessoal? E aproveitando que eu já olhei pra cá, mano. A gente tem esse espaço onde tem o sino, beleza? O sino eu fiz desse jeito com o ouro. Aí tá agarrado lá em cima. E tem essa coisinha aqui embaixo pra poder bater no sino, tá ligado? Mano, esse daqui é o sino gigante que a gente fez ali na torre da nossa igreja, beleza? E eu fiz também um relógio, como vocês puderam perceber. Eu só não tô gostando desse preto que eu coloquei de um ladinho, do outro ladinho e do outro também. Não, galera. Eu não gostei muito, beleza? Vou deixar assim, mais simples, beleza? E aquele ali é o relógio. Então, tipo, ah, bateu 12 horas aí. 12 horas ali no relógio, né? Igual a alavanca tá mostrando ali. Aí vai lá e vai tocar o sino, tá ligado? Inclusive, essa alavanca aqui é uma alavanca que só mostra dois horários, galera. Tem ali meio-dia, né? E tem as seis horas da tarde, mano. Se eu puxar ela pra baixo. Ela também pode acabar marcando meia-noite e seis horas da manhã, né, galera? Então, são quatro horários só que esse relógio consegue marcar, galera. Mas, enfim, que loucura, né? Agora vamos escolher um vidro pra colocar aqui na parte de trás. Eu não sei se vocês perceberam. Mas esse vitral aqui de trás, esse vidro em formato de cruz aqui, eu ainda não coloquei, beleza? Porque eu deixei pra testar com vocês agora em vídeo. Então, a gente pode pegar o marrom, porque a cruz é marrom, né? Então, acho que combina. Ou a gente pode testar uma outra cor um pouco mais... Como é que eu falo? Um pouco mais clara, tá ligado? Sei lá, um azul claro ou um verde claro. Também vai dar uma destacada, galera. Primeiro vamos testar o marrom pra ver como é que fica, beleza? Então, ó, de perto parece que vai ficar bonito. Vamos ver de longe, né, se muda e tudo mais. A gente passa no meio de todo esse espaço que a gente fez, beleza? Inclusive, essa cruz aqui a gente fez no episódio anterior. Essa parte aqui, desse jeito e tudo mais. E a gente sobe até aqui em cima, beleza? Pronto, galera. Então, ficaria assim se eu fosse fazer com o vidro marrom. Vamos ver lá dentro o jeito que fica, né? Vamos ver se fica legal. O problema é que tá um pouco puxado pro vermelho, mano. Não sei. Agora vamos testar o verde, beleza? O azul eu acho que não vai combinar porque... Ah, mas o azul pode ser que combine também. Ah, eu tô muito indeciso, galera. Eu ia falar que o azul não ia combinar por causa do céu ali, tá ligado? Do céu no fundo, que também é azul. Aí ia ficar muito azul. Mas talvez combine, porque tem a ver com o céu, né? Então deixa eu ver, galera. Eu vou testar as cores aqui e eu já volto com a cor escolhidinha certinha, beleza? Então, beleza, galera. Eu testei o marrom, eu testei o azul. Mas eu acho que o que mais ficou chamando a atenção, o que mais ficou bonito aqui foi o verde, beleza? Então aquele vidro lá de trás vai ser da cor verde. Então, ok, galera. Agora que a gente já fez tudo aqui fora, né? A gente já decorou completamente a nossa igreja do lado de fora. Agora, vamos colocar um chão nela, beleza, galera? Então, pra colocar um chão nela, eu acho que o que vai mais combinar é algum tom de madeira. Pode ser madeira de pinheiro, ou madeira normal, ou madeira de bétula, tá ligado? Vamos testar as três e ver qual que fica mais da hora. Então, beleza, galera. A gente vai pegar essa coordenada aqui. Vamos pegar esse bloquinho aqui, beleza? Aí a gente escreve barra fio, daqui vocês já estão ligados, tal, 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 tal. E aí a gente escreve planks, que seria a madeira normal, beleza? O nosso primeiro teste, galera. A madeira aqui de carvalho. Vamos ver se ela fica legal, beleza? Aí a gente vem aqui e pronto. Olha só, galera. Se a gente colocar a madeira de carvalho, vai ficar desse jeito aqui. Ok, decoraram, né? Agora eu vou colocar outra madeira. Vamos colocar aqui, então, a madeira mais clara, né? Que é a planks 2. Essa daqui, galera. A de bétula, beleza? Olha só como é que fica. Hum, gostei mais, hein? Não sei não, velho. E agora, por fim, testar uma mais escura, galera. Eu acho que é só colocar a planks 3, que ele já muda aqui. Ah, não. Essa daqui é da selva. Então vamos colocar 4. Eita, essa daqui também. Essa daqui é do deserto, né? Se eu não me engano. 5. Opa! Aqui já ficou mais escuro, hein? Não sei não, hein, galera. Eu acho que fica legal, mano. Eu acho que fica legal, porque a igreja tá muito clara, entendeu? Se a gente substituir por um bloco bem mais escuro como esse, vai dar um contraste legal. Não sei. Por enquanto, vai ser esse chão aqui, então, beleza? Chão de madeira... Que madeira que é essa daqui mesmo? De carvalho escuro, beleza? Madeira de carvalho escuro é o nome dela. Beleza, então. Vamos aqui passar na mão mesmo aqui a madeira de um lado e de outro, porque é pouca coisa, né? Só dois blocos de largura. Então a gente vem aqui, passa de um lado e vai passar do outro também. Ok, então, pessoal. Como vocês estão percebendo, já foi decidido aqui qual vai ser o chão da nossa igreja. E sim, vai ser o carvalho escuro, beleza? E também eu fiz aqui uma entradinha para a igreja, galera. Exatamente. Eu misturei aqui diversos tipos de blocos, beleza? Diversos tipos de pedra aqui pra fazer uma mistura aqui na entrada, galera. Pronto, então, mano. Esse daqui é o espaço que a gente tem aqui dentro e a gente provavelmente vai terminar no próximo episódio, porque aí a gente vai vir aqui dentro e vai tá decorando toda essa igreja aqui, beleza? Então é isso, galera. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você quiser aprender a construir uma cidade igual a minha, construir igual a minha aqui no Minecraft, construções e decorações profissionais, vai e clica aí no primeiro link da descrição, beleza? Que eu vou te ensinar do zero como que faz pra construir uma cidade no Minecraft. Vou te ensinar o passo a passo, te passar todas as dicas, técnicas e estratégias que eu desenvolvi nesses últimos seis anos construindo cidades aqui dentro do jogo. E, além disso, vou te passar também todas as ideias pra você nunca ficar sem ideias de construção pra fazer aí na sua cidade, beleza, galera? E o melhor, eu também posso te ensinar como que você faz pra monetizar o seu mapa, ou seja, ganhar dinheiro com a sua cidade aqui no Minecraft, assim como eu ganho hoje em dia, beleza? Então já acessa aí o primeiro link da descrição, se você ficou curioso, galera. E outra coisa também, mano. Se você quiser apoiar o canal ainda mais, vai aí na loja do Meet, beleza? Sempre aparece diversas estampas pra vocês abaixo dos vídeos. Tem estampa do Meet, de Cidade no Minecraft, do Creeper, do The End. Então, só tem estampa de blusa e camiseta legal pra vocês, beleza? Eu sempre deixo o link na descrição também. Dá uma passadinha lá, ok? Então é isso, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. Só não se esqueça. Jesus te ama. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!